Tem alguém aí me assistindo? Oi gente! Hoje é segunda-feira, já tá noite, nem sei que horas são. Bruno, tá aqui o celular aí? Não? Eu não sei que horas são, deve ser oito e pouco, porque já começou o Jornal Nacional. Eu vou lavar a louça, gente, do almoço. Tá aqui ainda o negócio, ó, que eu vou lavar porque eu vou usar de novo, vou fazer o frango de novo. Aí eu vou lavar essa louça, vou fazer jantar, não, tem feijão, eu vou fazer um macarrãozinho, talvez eu faça, vou cozinhar uma cenoura com, não sei se é com chuchu, não sei não, gente. Já tomei banho, quando a gente toma banho a gente se sente até outra pessoa, né, gente? Nossa, mãe, eu tava precisando de um banho. Ainda mais que eu fiz algumas coisas aqui em casa hoje. Vocês já devem ter visto. Aí eu vou lavar essa loucinha aqui. Jesus, eu falo que tudo tinha que ser de plástico, pra gente não ter que ficar lavando toda hora. Louça, 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 louça. Caraca. Nina tá ali com o Leonardo. Não, tá aqui na cozinha. O que você tá fazendo aqui? Qualquer que tá longe de ninguém, não? Hein? Tá aqui no meu pé, gente. Um grude. Meu grudinho, né, seu irmãozinho? É um grude. Vou lavar aqui o recipiente. Gente, eu não vejo nenhum problema, nenhuma dificuldade de lavar esse recipiente, porque assim que ele acaba de fazer o frango, que eu tiro pra eu e o Leonardo jantar ou almoçar, pra gente consumir, eu já coloco um pouco de água nele, porque ele tá quente. Então, ajuda a desgrudar, sabe, o que fica aqui. Então, ó, já saiu, já passei um negocinho só e já saiu. Tá vendo? É só você acabar de fazer, tirar o que tem aqui dentro, se for alguma coisa, tipo assim, frango, alguma coisa que solte gordura, né? É só você fazer isso, tirar o que tem, o frango, tirar, porque ele já tá quente. Então, você bota um pouquinho de água, deixa num cantinho assim, e em 10 minutos você já pode lavar, que já soltou a crosta. Não precisa ficar jogando produto. Eu não uso nenhum produto pra lavar isso aqui. A única coisa que eu uso é detergente. E solta a gordura toda, eu não preciso, sabe, eu não preciso ficar passando um monte de produto, não é necessário. E solta a gordura toda, eu não preciso, sabe, E solta a gordura toda, eu não preciso, sabe, after all that we've been through. This ain't the end of me, all the things that I could be. This is the end of you, after all that we've been through. Pessoal, já botei o tempero aqui com um pouquinho de óleo pra dar uma refogada Já deu a refogada Eu vou fazer macarrão meio louquinho, sabe? Ó, vou pôr molho de tomate, vou pôr esse daqui, ó Que vem com pedaço de tomate Esse macarrão vai ser meio louco, meio doidinho Essa panela aqui eu peguei pra poder refogar o chuchu Mas eu vou fazer tudo junto pra ficar mais gostoso, sabe? Vai ser um macarrão diferente Ó, vou aumentar o fogo Vou pôr um pouco de água Vou pôr um pouco de água O macarrão já tá cozido Aqui tá o feijão, não sei se vocês vão conseguir ver, ó Botei pra esquentar agora E vou botar o frango ali na airfryer Porque demora mais ou menos meia hora Aí eu ralei cenoura, ó Ralei uma cenourinha Vou pôr aqui Uma cenourinha Eita, Nina Ó, botei a cenoura Sai daí E vou pôr também Um chuchu que eu cortei assim, ó Um palitinho Tá? Vou tampar Acho que eu vou pôr Acrescentar mais um pouco de água Ó, vou pôr mais um pouco de água Só mais um pouquinho de água Pro chuchu dar uma cozinhada aqui Vou botar sal Não vou botar tempero nenhum Quinó Nada disso Ó, botei um pouco de sal Não vou pôr, gente Porque O Leonardo ainda não tá podendo comer essas coisas Já coloquei os frangos aqui, ó Agora eu vou pôr lá na Lá no negocinho Gente, tá um cheiro Incrível aqui do Macarrol Ó, vou pôr aqui Já coloquei Vou botar aqui 200 de graus 20 minutos Aí depois eu coloco Igual eu falei com vocês Depois que acabar Eu boto mais Em 150 graus Mais 10 minutos Pra ficar bem assadinho E o nosso macarrão E o nosso macarrão, gente Tá uma delícia O cheiro Que tá aqui em casa Olha isso, gente Tá um cheiro maravilhoso E olha que eu não coloquei muito tempero Vocês viram Foi só o meu tempero Esse tempero aqui, ó Que é alho e cebola Que eu trituro Tem uma loucinha já O macarrão tá aqui, ó Que eu vou jogar daqui a pouco ali Cenoura Chuchu Gente, é uma comida nutritiva, né É um macarrão meio doido Mas É nutritivo isso Com franguinho ainda Ó, vou pôr o macarrão Será que eu fiz muito? Ó Vou coisando ele Olha isso, gente Ai, tô doida pra comer Pra ver se tá bom Gente, será que esse negócio tá bom? Será que vocês vão me ver? Ó, vou experimentar Eu te jovei Tá maravilhoso Um pouquinho Prontinho, prontinho, prontinho Gente, eu gosto de comer macarrão Com feijão Não sei se vocês gostam Ai, gente Tá muito gostoso Macarrão Nunca fiz isso Com cenoura, ó Cenoura Chuchu E o franguinho Tá apetitoso Gente, tá muito gostoso Leonardo já tá comendo E eu vou comer agora, agora, agora Ai, gente Que delícia Experimenta fazer na casa de vocês Eu nunca fiz, olha Até a cor tá bonita Pronto Pronto Tudo certinho por aqui Ó Vou dormir com tudo limpinho Lavei a louça toda Do jantar, né Ó, já tá tudo limpinho Lavei também lá o... A fritadeira Já tá lá no lugar dela Ai, gente Agora eu vou dormir Já troquei de roupa Já tô aqui no quarto, gente Já arrumei aqui a cama Pra gente deitar Já tá ao controle Peguei um chocolatezinho Já escovei o dente Agora que eu lembrei Mas não tem problema, não Não vou dormir agora Deixa eu ver a hora Meia-noite, 19 Mas eu não vou dormir agora Eu durmo um pouquinho mais tarde É... O quarto tá limpinho Eu já arrumei o quarto todo Vocês viram aí no... No vídeo anterior, né E eu vou... Tô vendo a minha série ali Ó, já coloquei A minha série ali pra ver Ó, já tá rodando É o... Deixa eu ver se vai dar pra vocês verem Elementaríssimo Acho que é o nome Não vai dar pra ver Ó lá Aí tá controle aqui, ó Coberta já aqui Chocolate pra eu ver Quem não gosta, né? Já tá tudo arrumadinho Meu celular tá ali Eu vou futucar ele agora Que hoje eu nem mexi, gente No celular Então é isso, gente Espero que vocês tenham gostado De verdade Desse vídeo Da minha noite Como é que é Já tô com roupa de dormir Ai, gente Agora eu vou ver minha série Acho que eu vou até botar um filme Pra eu ver Não sei Tô em dúvida Então é isso Um grande beijo pra vocês Espero que vocês se animem aí Pra dormir Pra lavar a louça antes de dormir Pra no outro dia ser bem mais fácil, né? E se animam aí comigo Nesse dia de hoje Nessa segunda-feira Que foi bem puxadinha, né? Um grande beijo pra todo mundo E até o próximo vídeo!